Amigos e amigas, retomando a nossa conversa, houve uma interrupção aqui na nossa transmissão, mas hoje queremos conversar sobre o Divino Espírito Santo. Como eu dizia, Cristo depois da sua ascensão ao céu, que nós vamos celebrar no próximo domingo, depois de dez dias ele derramou o Espírito Santo sobre a igreja. E aí então começou toda a caminhada da igreja de evangelização do mundo para a salvação da humanidade. Muito bem, vamos pedir a ele então que nos abençoe, que nos dê a sua inspiração para esta nossa conversa. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. Acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito. Tudo será criado. Renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que a Virgem Maria, aquela que é a esposa do Espírito Santo, interceda por nós neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos amigos e amigas. Queremos conversar hoje um pouco sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O que a Igreja nos ensina sobre ele? O que é o pecado contra o Espírito Santo? Enfim, muitas coisas que a Igreja nos ensina. Sabemos que o Espírito Santo é Deus. Terceira pessoa da Santíssima Trindade. Mas quando a gente diz a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não quer dizer que seja a terceira em graduação. Não. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma majestade. Igual divindade, igual majestade. Deus é uma natureza só, uma substância só, uma essência só. Embora sejam três pessoas. Mas o fato de Deus ser três pessoas não divide a divindade. Isso é muito importante entender. Claro que para nós é difícil de compreender. Mas os santos doutores da Igreja lá do século III, século IV, os chamados padres da Capadócia, São Basílio Magno, São Gregório de Niça, São Gregório de Nazianzeno, também Santo Agostinho e outros, entenderam. Deus é um só. A natureza divina é uma só. Embora sejam três pessoas. Uma comparação assim, muito simplória, mas que possa ajudar um pouco. Imagina você acender três palitos de fósforo. Se você juntar os três, você vai ver uma chama só. Não é isso? Mas ali você tem três palitos. Ok? Então, o Espírito Santo é 100% Deus. Todo Deus. O Pai é todo Deus. Jesus é todo Deus. A Igreja ensina que o Pai é o princípio da divindade. O que quer dizer isso? O Filho, ele é filho. Ele é gerado do Pai desde toda a eternidade. E do Pai e do Filho é gerado o Espírito Santo. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ok? Muito bem. Esta é a pessoa do Espírito Santo. Deus. Houve uma heresia, lá, por volta do ano 380, um patriarca de Constantinopla, chamado Macedônio, começou a dizer que o Espírito Santo não era Deus. Então, houve o concílio de Constantinopla I, no ano 381, onde a Igreja disse que o Espírito Santo é Deus. Ele é quem falou pelos profetas. Procede do Pai e do Filho. Com o Pai e do Filho, ele é igualmente adorado. Se é adorado, é Deus. Porque só se adora a Deus. Daí surgiu depois, inclusive, o credo Niceno Constantinopolitano. Niceno, que foi do concílio de Nicéia, no ano 325, que condenou a heresia do arianismo, que dizia que Jesus não era Deus. E depois, o concílio de 381, de Constantinopla, que diz que o Espírito Santo é Deus. Então, Nicéia confirmou que Jesus é Deus. Constantinopla I confirmou que o Espírito Santo é Deus. E aí saiu aquele credo mais longo que nós rezamos, chamado Niceno Constantinopolitano. Ok? Muito bem. Então, o Espírito Santo é essa pessoa divina. Puro Espírito. Não tem matéria. É puro Espírito. Ok? Procede do Pai e do Filho. Santo Agostinhozinho é o amor do Pai e do Filho. E ele é a ação de Deus no mundo. São Paulo diz, por exemplo, que nós somos templos do Espírito Santo. Ora, sendo templo do Espírito Santo, nós somos templo da trindade. Por quê? Porque uma coisa que a teologia nos ensina é que Deus é indivisível. Você não consegue separar o Pai do Filho do Espírito Santo. Não. Onde está o Filho, está o Pai e está o Espírito. Onde está o Espírito Santo em nossa alma, está o Pai e o Filho. Agora, a igreja ensina o seguinte. Cada pessoa da Santíssima Trindade tem a sua propriedade. Então, é propriedade do Pai a criação, a geração do Filho e também a precessão do Espírito Santo pelo Pai e pelo Filho. É propriedade do Filho ser filho. Não é ser pai, ser filho. Ser gerado. E ele teve a missão, recebeu e aceitou a missão de salvar a humanidade. E o Espírito Santo, ele, enviado pelo Pai e pelo Filho, quando Jesus voltou ao seio da trindade, então o Espírito Santo veio para conduzir a igreja. Ele manifestou a igreja ao mundo no dia de Pentecostes. Ali a igreja começou. E a gente percebe muito bem a força do Espírito Santo. Aqueles apóstolos estavam ali no cenáculo de Pentecostes, morrendo de medo, com as portas trancadas, pensando que fossem ser mortos pelos judeus. E Jesus derrama sobre eles o Espírito Santo. Quando São Pedro fez o discurso de Pentecostes, abriu as janelas do cenáculo, sem medo agora, o Espírito Santo tirou deles um medo. Impressionante a ação do Espírito Santo. E Pedro faz aquele discurso maravilhoso, dizendo para aquela multidão que estava em Jerusalém, aquela multidão que vinha do mundo inteiro, porque na celebração de Pentecostes, que era uma festa muito importante, 50 dias depois da festa, uma festa que os judeus celebravam, era a festa das colheitas, das primícias das colheitas, e a festa também em que celebravam quando Deus deu a lei para Moisés. Então, os judeus do mundo inteiro vinham a Jerusalém. E Pedro, então, corajosamente diz, vocês mataram o autor da vida. Mataram o autor da vida. Mas aí Pedro falou com tanta unção, com tanta coragem, sem medo. Aquele Pedro que 50 dias antes negava Jesus três vezes de medo. Agora é aquele Pedro corajoso, que vai, enfrenta a multidão. E o evangelista diz que, naquele dia, três mil pessoas foram batizadas. E perguntaram aos apóstolos, irmãos, o que nós temos que fazer então? Quer dizer, compungidos, quebrantados. Quer dizer, o Espírito Santo agiu, não só nos apóstolos, mas desceu sobre aquela multidão. Por isso que eles se converteram, por isso que eles ficaram quebrantados. Disseram, irmãos, o que fazer? E Pedro disse, recebeis, sejam batizados e recebereis o Espírito Santo. E ali começou a igreja. E que coisa extraordinária, meus irmãos. Esses apóstolos depois, eles que eram medrosos, eles que fugiram dali do Monte Calvário, deixaram só as mulheres e João ali. Agora não. Agora eles enfrentam o sinédrio. Eles enfrentam os sumos sacerdotes. Eles são presos. Eles são flagelados. Eles se alegravam de sofrer por causa de Jesus. Esse Jesus que já não estava mais presente. Olha que coisa interessante. Olha a ação do Espírito Santo. Quando Jesus estava ainda presente, eles estavam com medo. Lá no Calvário. Mas agora, quando Jesus já não está mais com eles, subiu ao céu, eles se tornam mais corajosos. Por quê? Porque o Divino Espírito Santo impulsionou os discípulos. e assim deve-se conosco também. Ele é a alma da igreja. Eu gosto muito daquele canto, que é o canto desde que eu sou criança. A nós descei divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Ele incendeia a nossa alma com o amor de Jesus. E o canto continua dizendo, vós sois a alma da igreja. Vós sois o amor. Vós sois a alma da igreja. A alma, você sabe o que significa? A vida. A palavra alma do latim anima, que quer dizer vida. Ele é a vida da igreja. Onde a igreja é forte, meus irmãos. Onde a igreja evangeliza. Onde a igreja consola as pessoas. Onde a igreja exorta as pessoas. Onde as pessoas são edificadas na fé. É uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Quando você vê, por exemplo, um grupo de oração forte. Crescente. As pessoas gostam, rezam, cantam. Acontece até curas, milagres. Palavra de sabedoria, de ciência. É o Espírito Santo que está atuando. Bem, gostaria então de colocar aqui para nós um pouco do que é esta ação do Espírito Santo na igreja. O Catecismo da Igreja Católica tem um parágrafo em que ele resume isso maravilhosamente. Eu sugiro a você que depois você pegue. É o parágrafo 688 do Catecismo da Igreja Católica. Esse nosso texto da doutrina católica. Aqui ele diz assim. O lugar. Ou melhor, ele começa dizendo. A igreja, comunhão viva na fé dos apóstolos, que ela transmite, é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Preste atenção no que diz o Catecismo. A igreja é o lugar de nosso conhecimento do Espírito Santo. Ou seja, se você quer conhecer o Espírito Santo, se você quer encontrar o Espírito Santo, você deve ir à igreja. Santo Agostinho dizia assim. Quanto mais o cristão ama a igreja, mais ele é cheio do Espírito Santo. Olha, meus irmãos, tudo o que nós queremos é ser cheio do Espírito Santo. Nós dizemos, vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E Santo Agostinho diz, quanto mais você ama a igreja, mais você é cheio do Espírito Santo. A gente pode desdobrar essa palavra de Santo Agostinho, dizendo assim, quanto mais você trabalha pela igreja, mais você é cheio do Espírito Santo. Quanto mais você reza pela igreja, mais você é cheio do Espírito Santo. Quanto mais você sofre pela igreja, mais você é cheio do Espírito Santo. Isso faz me lembrar a história de um cardeal da Tchecoslováquia, nos anos da perseguição comunista. Ele foi solto em 1980, se não me engano, depois dele passar 20 anos preso nas prisões comunistas. Um jornalista perguntou para ele, o nome dele era Frantzek Tomasek. O cardeal, o senhor é um príncipe da igreja. O senhor não se sente frustrado de ter passado 20 anos na cadeia, sem poder trabalhar pelo teu rebanho? O cardeal Frantzek disse, meu amigo, quem trabalha pela igreja faz muito, quem reza pela igreja faz mais ainda, mas quem sofre pela igreja faz tudo. Olha que bonito. Quem trabalha faz bastante, quem reza faz mais ainda, e quem sofre pela igreja faz muito. É por isso que esse homem era cheio do Espírito Santo. E ele disse, eu estou pronto para voltar para o cárcere, se for preciso, pela minha igreja. Quanto mais amor você tem à igreja, quanto mais você trabalha pela igreja, sofre pela igreja, defende a igreja, reza pela igreja, Santo Agostinho disse, mais você vai ser cheio do Espírito Santo. Bem, e aqui o Catecismo então diz assim, como é que o Espírito Santo age na igreja? Então a ação do Espírito Santo, primeiro, nas escrituras que ele inspirou. Olha, nós sabemos que todas as escrituras foram inspiradas pelo Espírito Santo. São Pedro fala bem claro, lá na carta dele, Nenhuma escritura é fruto da vontade humana. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram esses textos sagrados. Claro que na linguagem deles, no contexto deles, na cultura deles, mas aí dentro há um fio de ouro, que é o quê? A inspiração do Espírito Santo, que traz uma verdade que não muda nunca. Muito bem, então as escrituras. Ele falou pelos profetas, diz o credo nisseno Constantinopolitano. É interessante que lá na primeira frase da Bíblia, quando diz que Deus criou o mundo, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Parece assim, os escritores sagrados comparam com aquela galinha que deita sobre os ovos, choca os ovos, e dali nasce a vida, os pintinhos. Então o Espírito Santo pairou sobre aquele caos, só havia o caos. Depois de 13,7 bilhões de anos daquele Big Bang, hoje a ciência está explicando, nós existimos. Então foram 13,7 bilhões de anos que o Espírito Santo, pela evolução, foi fazendo o mundo existir, até chegar naquilo que os físicos chamam hoje de princípio antrópico, ou seja, a existência do ser humano. Se alguma coisa tivesse sido diferente nessa longa evolução, meus irmãos, nós não existiríamos. Nem esse mundo existiria. Então o Espírito Santo de Deus conduziu esta evolução até os nossos dias. Bem, depois a Igreja diz que o Espírito Santo age na tradição da Igreja, da qual os padres da Igreja são as testemunhas sempre atuais. Então na tradição da Igreja. O que é a tradição da Igreja? Você já sabe. Eu até escrevi um livro na coleção Escola da Fé, um sobre a tradição da Igreja. O que é a tradição da Igreja? É tudo aquilo que veio dos apóstolos até nós, mas que não ficou escrito na Bíblia. Então tudo aquilo que a Igreja colheu dos apóstolos, por exemplo, o credo que nós rezamos não está na Bíblia. Ok? Mas onde é que veio o credo? É o símbolo dos apóstolos. O que os apóstolos ouviram com Jesus trouxeram até nós. É claro que todo o embasamento bíblico do credo está na Bíblia. Mas o credo, como nós rezamos, não está na Bíblia. Não está na Bíblia porque os sacramentos são sete. Como é que a Igreja entendeu que os sacramentos são sete? Como é que a Igreja entendeu cada um dos sacramentos? Pela inspiração do Espírito Santo. E aí, meus irmãos, eu queria colocar uma coisa muito importante. Se você pegar a sua Bíblia, lá na Santa Ceia, quando Jesus conversa com os discípulos, do capítulo 13 até o capítulo 17, São João, Jesus fez as últimas recomendações. Então, que coisa maravilhosa. Eu quero aqui destacar com você três versículos que mostram a ação do Espírito Santo na Igreja, na tradição da Igreja, exatamente conduzindo a Igreja e que nos dá a certeza de que a Igreja é conduzida pelo Espírito Santo, é guiada pelo Espírito Santo. Se você pega, por exemplo, o capítulo 14 de São João, que está dentro da Santa Ceia. João 14, versículo 15, Jesus diz assim para os discípulos, Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Ninguém ama Jesus se não guarda os seus mandamentos, né? E eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro paráclito para que fique eternamente convosco. Eu gostaria que você prestasse bem atenção nessa promessa. Eu estou falando de promessa. Isso aqui é como um juramento de Jesus. Ele ainda no meio dos apóstolos, na Santa Ceia, ele diz, eu rogarei ao Pai. Ele vai ser o nosso intercessor. Para quê? Olha aqui. E ele vos dará outro paráclito. Paráclito, meus amigos, quer dizer, advogado, defensor. A palavra paráclito vem do grego paraclésico, quer dizer, consolação. Ok? O consolador. Aquele que caminha do seu lado, te protegendo, te defendendo. Por que Jesus diz outro paráclito? Porque o primeiro paráclito foi ele mesmo. Então, ele diz, o Pai vai mandar outro paráclito para que fique eternamente convosco. Olha que promessa, meus irmãos. Eu vou pedir ao Pai para que mande o Espírito Santo e ele fique eternamente convosco. Percebeu? Ele está com a igreja sempre. É por isso que a igreja não erra o caminho da salvação. É por isso que a igreja nunca cancelou uma verdade de fé em dois mil anos. Aí, ele continua dizendo aqui, Jesus continua dizendo aqui, é o Espírito da verdade. Eu acho bonito quando Jesus chama o Espírito Santo o Espírito da verdade. Porque existe o Espírito da mentira, né? O demônio. Lá em João 8, 44, Jesus diz que o demônio é mentiroso. Quando ele mente, ele fala daquilo que lhe é próprio. Então, no mundo, meus irmãos, existe dois Espíritos. O Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, e o Espírito da mentira. Aqueles que não seguem Jesus, não seguem a verdade de Jesus, estão no caminho do Espírito da mentira. As falsas doutrinas, os falsos profetas, as seitas, aqueles que estão na igreja seguem o caminho da verdade. Então, Jesus diz, é o Espírito da verdade. Que o mundo não pode receber, é claro, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conhecereis. Porque permanecerá convosco e estará em vós. Olha que Jesus usa dois versos muito interessantes. Ele vai mandar o Espírito Santo para que fique eternamente com a igreja. E ele fala, permanecerá convosco, ou seja, estará conosco, e Jesus diz, e estará em vós, ou seja, dentro de nós. Então, o que a promessa de Jesus diz? O Espírito Santo, ele está com a igreja, e ele está dentro de cada um de nós. Por isso que São Paulo diz que nós estamos no templo do Espírito Santo. Por isso que São Paulo diz, por exemplo, que o pecado contra o corpo é um pecado gravíssimo, porque o pecado, não sei, do sexo fora do plano de Deus, é um pecado gravíssimo, porque profana esse templo sagrado que é o templo do Espírito Santo, que somos nós. São Paulo fala bem claro, vós sois o corpo de Cristo, cada um de vós é um dos seus membros. 1 Coríntios 12, 27. Ele fala, vós sois o templo do Espírito Santo, lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, depois no capítulo 6. São Paulo fala, aquele que destruir o templo sagrado que sois vós, Deus o destruirá. São Paulo chega a colocar essa coisa pesada, lá em 1 Coríntios 6, 1 Coríntios 13, 3 também. Sabe, Deus habita em nós, é promessa de Jesus. O Espírito Santo estará convosco e estará em vós. Capítulo 14, São João, versículo 15. Depois, no versículo 25, do mesmo capítulo 14, Jesus faz outra promessa maravilhosa. Reparem, meus irmãos, é na santa ceia, é na despedida. Ele diz assim, disse-vos essas coisas enquanto estou convosco, mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas. Que promessa, meus irmãos. ensinar-vos-á todas as coisas. Você percebeu esse todas? Esse advérbio? Tudo. Ok? E vos recordará tudo o que vos tenho dito. Então, meus irmãos, Jesus não escreveu nada. Nada. Jesus não escreveu uma linha. Os apóstolos começaram a escrever vinte anos depois que o Cristo voltou para o céu. E nem foram os apóstolos que começaram, quem primeiro começou foi São Paulo, na carta aos textos da Lonicense, depois Mateus escreveu o Evangelho, depois Marcos escreveu o Evangelho, para a volta do ano de cinquenta, mais ou menos. Mas Jesus disse, não se preocupem. O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. Meus irmãos, se você perguntar para mim por que eu sou católico, eu vou dizer é por isso. É por isso. Porque eu tenho certeza absoluta que a igreja não erra o caminho. Por que a igreja não erra o caminho? Não é porque um padre me disse. Não é porque um bispo me disse. Não é porque um papa me disse. É porque nosso Senhor Jesus Cristo está me dizendo. O Espírito Santo ensinar-vos-á todas as coisas. E relembrará a vocês tudo o que eu disse. Sabe, meus irmãos, a nossa fé é uma fé sólida. Sabe? É uma fé forte, que vem do primeiro século. Não é uma igreja fundada no ano de 1500 e pouco. Não é uma igreja fundada no ano de 1900 e pouco. Não. É uma igreja que saiu do coração de Jesus. Os grandes padres da igreja que trouxeram a nós a tradição da igreja, da patrística, os padres da igreja, dizem que aquela igreja nasceu do lado do coração de Jesus, transpassado pela lança. Ali nasceu a igreja. Eles dizem assim, assim como Eva nasceu do lado de Adão, a igreja nasceu do lado de Cristo. Eva não era a esposa de Adão? A igreja não é a esposa de Cristo? Olha que beleza. Eles falam essa comparação maravilhosa. Então aqui, sabe, por isso que você pode ter certeza absoluta, tudo que a igreja nos ensina de doutrina não tem erro. Por quê? Porque o Espírito Santo ensinar-vos a todas as coisas relembrará a vocês tudo o que eu disse. É por isso, meus irmãos, que o nosso credo tem dois mil anos e ninguém muda esse credo. É por isso que você nunca viu na história da igreja, com 266 papas, você nunca viu um papa mudar uma verdade religiosa de moral e de fé ensinada por um outro. Não tem perigo. Por quê? Porque todos eles são assistidos e guiados pelo Espírito Santo. É por isso que a igreja já fez 21 concílios ecumênicos, concílios universais, onde o papa chama todos os bispos do mundo. E nunca, nos 21 concílios ecumênicos, um concílio cancelou o ensinamento doutrinário que um concílio anterior colocou. Sabe, eu posso dizer isso a você com segurança. Eu sou professor de história da igreja, no Instituto de Teologia da Canção Nova. Eu já escrevi três livros sobre a história da igreja, a Idade Antiga, a Idade Média, a Idade Moderna e a Contemporânea. Sabe, eu sei o que eu estou falando. Eu estudei a vida dos papas, porque na história da igreja você tem que estudar a vida dos papas. Sabe, é por isso que eu escrevi um livro que eu chamei de Por que eu sou católico? Por que eu sou católico? São Pedro diz assim, né? Na primeira carta dele, 1 Pedro 3,15, São Pedro diz, estáis preparados para dizer aos outros qual é a razão da vossa fé, da vossa esperança. Entende? Essa é a razão. Isso que você está ouvindo aqui agora. Essas promessas de Jesus. Mas tem mais. Quando a gente vai lá para o capítulo 16 de São João, isso é muito importante também, versículos 12 e 13, João 16, 12 e 13, na Santa Ceia, a despedida. Olha o que Jesus diz no capítulo 12. Ele diz assim, Muitas coisas eu ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Jesus está dizendo para os discípulos assim, eu ainda tenho muitas coisas para ensinar para vocês. Mas vocês não estão preparados para ouvir agora? É claro, já era Santa Ceia, já era ali mais ou menos 11 horas da noite. Os discípulos, a maioria deles, muito simples, pescadores. Então Jesus disse, eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês. Como se ele dissesse assim, vocês não estão preparados para entender agora de teologia sistemática, de entender de mariologia, de cristologia, de pneumatologia, de escatologia, de história da igreja, de liturgia, de hermenêutica, de exegésis bíblicos. Eu tenho muitas coisas para ensinar para vocês, mas vocês não estão preparados agora. Mas e daí? Aí ele diz uma coisa fantástica. É o versículo 13. Quando vier o paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. De novo, aquilo que ele já tinha dito lá no capítulo 14, versículo 25, o Espírito Santo é ensinar-vos-á toda a verdade. Ele diz o Espírito Santo de novo, versículo 16, ensinar-vos-á todas as coisas. Note o verbo. Ensinar-vos-á. O verbo está no futuro. Ou seja, aí é que você entende a tradição da igreja. Jesus disse, vocês não estão preparados para ouvir tudo que eu tenho para ensinar? Não tem problema. Eu vou deixar um professor com vocês. Não é o professor Felipe Aquino, não. É o Espírito Santo. É o Espírito da verdade. Que ensinar-vos-á no futuro todas as coisas. É por isso, então, que a tradição da igreja foi trazendo tudo para nós. Inspirado, assistido pelo Espírito Santo, os papas, os santos, os doutores, os mártires trouxeram a nós tantas e tantas coisas que Jesus disse que não ensinou para os discípulos, mas que o Espírito Santo foi revelando para a igreja. Ele não revelou para São Paulo tantas e tantas coisas. São Paulo não foi discípulo de Jesus. São Paulo não foi apóstolo. Como é que São Paulo, meu Deus, foi o homem que escreveu treze cartas, toda a teologia da Bíblia baseada em São Paulo. E São Paulo não ouviu nada de Jesus. Donde é que vem todo o conhecimento de São Paulo? Ensinar-vos-á todas as coisas. Você compreendeu? É por isso, meus irmãos, que foi muito triste o que a reforma protestante fez. Jogou fora essa tradição da igreja. Jogou fora o magistério da igreja. E ficou só com a Bíblia. Interpretada por cada um a seu bel prazer com muito perigo, com muito risco. bem, eu queria ainda dizer o seguinte, esse ensinar-vos-á todas as coisas mostra que o Espírito Santo que está em nós, está na igreja, ele continua guiando a igreja. Cada papa que exerce o seu ministério, o seu munos sagrado, munos quer dizer uma missão sagrada, ele vai colocando pra nós aquilo que o Espírito Santo pede para a igreja em cada tempo, em cada momento. Muito bem, tem bastante coisa ainda aqui pra eu falar do Catecismo da Igreja que mostra a ação do Espírito Santo, mas eu vou começar a responder aqui umas perguntas que já chegaram aqui. A Carmélia Vieira pergunta assim, quando pecamos contra o Espírito Santo? Ô Carmélia, o Catecismo da Igreja quando fala do pecado contra o Espírito Santo ensina o seguinte, não é um pecado como os outros. Ou seja, não é assim um pecado como roubar, matar, prostituir, adulterar, não. O pecado contra o Espírito Santo é o endurecimento do coração. É a pessoa que Deus lhe oferece a graça, Deus lhe oferece a misericórdia, mas ele fecha o coração. Não quer. Não adianta. Aí não adianta que a graça não entre, entendeu? Por exemplo, aqueles judeus que viam os milagres que Jesus fazia, era patente, mas eles fecharam o coração por inveja. Por inveja, porque eles não conseguiam fazer o que Jesus fez e então queriam matar Jesus. É o pecado contra o Espírito Santo. É o endurecimento do coração. Entendeu? A Igreja diz que uma forma de pecado contra o Espírito Santo é o pecado da desesperança. O que é o pecado da desesperança? Aquele pecado a pessoa pensa assim, ah, eu não tenho mais salvação. Ah, o meu pecado é grande demais, não tenho mais... O que é isso? Você está desafiando Deus? Você está desafiando o sangue de Cristo? Não há pecado que não possa ser perdoado. Diz o Catecismo da Igreja, o Catecismo da Igreja fala isso bem claro. Aqui, quando o Catecismo fala disso, ele diz com toda clareza o parágrafo 982. Confira aí, 9... Não há pecado que a Igreja não possa perdoar desde que a pessoa esteja arrependida e não queira mais fazer isso. Ok? Por quê? Porque Cristo já pagou com o seu sangue o seu perdão. Bastava uma gota do sangue de Cristo para salvar toda a humanidade, porque é uma gota do sangue de Deus. mas ele derramou todo o seu sangue. Então, a Igreja diz assim, a pessoa desconfiada da misericórdia de Deus, achar que ela não tem mais perdão, é um pecado de desesperança, é um pecado de fechamento do coração, que aí a pessoa não pode receber a graça de Deus. Enedina Ferreis pergunta assim, pecado contra o Espírito Santo é pecado contra a trindade? O pecado contra o Espírito Santo é isso que eu expliquei, é um pecado contra Deus, porque você está fechando o seu coração para Deus, você não está deixando Deus entrar. Ok? Deus pode te dar todas as graças e bens que você fechou o coração e não entra. Porque tem uma coisa, meus irmãos, que Deus não tira de nós, é a liberdade. Por quê? Porque se Deus tirar de nós a liberdade, nós deixamos de ser imagem e semelhança de Deus. Nós voltamos a ser um robô, um marionete, um teleguiado ou um animal. O animal não tem liberdade. Ele faz o que está preso no instinto dele. Nós não. Nós temos liberdade. Então, Deus quer que usando a nossa inteligência, liberdade, vontade, consciência, a gente se abra para Deus. Errou? pede perdão, se confesse, esquece o pecado. Entende? Então, é sim um pecado contra Deus, contra a Santíssima Trindade. Sérgio Coelho, o Espírito Santo está com todos ou tem hora que ele se afasta? Bem, o Sérgio, a igreja, explica o seguinte, é dogma de fé o que eu vou colocar aqui. Inclusive, existe um livro maravilhoso que explica muito bem isso, chama-se Deus em Nós, de um padre que já faleceu, Raul Plis. O padre Raul Plis escreveu um livro fantástico, Deus em Nós. Deus habita em Nós. Desde que? Desde que nós estejamos na graça de Deus. Ou seja, sem pecado mortal. Então, se a pessoa está no pecado mortal, o Espírito Santo não pode ficar no coração dele. Por quê? Porque o Espírito Santo está pronto para estar em qualquer coração. vamos comparar com um vaso. Pode ser um vaso de pedra, de ferro, de vidro, de cristal, de plástico, de madeira. O Espírito Santo está pronto para encher esse vaso. Mas tem um vaso que o Espírito Santo não enche. É o vaso sujo. Por quê? Porque ele é santo. É por isso que nós temos que buscar a confissão, a reconciliação com Deus e com a igreja, limpar o vaso com o sangue de Cristo lavar o vaso com o sangue de Cristo para que a gente possa ter, então, a presença do Espírito Santo. Aqui está o livro que eu falei do Raul Plis, Deus em Nós. É um padre francês extraordinário que já faleceu e que escreveu esse livro maravilhoso. Muito bem, Valéria Viana pergunta o seguinte, meses atrás fiz um curso de sintonia quântica e também passei a fazer parte de algo chamado reiki, reikai. Nessa adesão tinha que ler e proclamar o sutra. Na primeira vez vi que não devia fazer isso. Pior, fiz meu filho entrar em algo que eu não conhecia. O que faço? Como dar um fim em tudo isso? Por Deus, o que fiz? Bem, Valéria, sabe, essa história de sintonia quântica, a física quântica, olha, eu sou físico, eu fiz doutorado em física no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica e na Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá, da Unesp. Fiz ali também meu pós-doutorado em física. Física quântica não tem nada a ver com religião, é pura física, ou seja, pura natureza. A palavra física quer dizer natureza. Ok? Dom Estevam Bittencourt, na sua revista, ele diz, numa análise que ele fez desse reiki ou reiki, não sei, ele diz o seguinte, que não é algo para nós católicos. Não está de acordo com a fé católica. Sabe, meus irmãos, a gente fica buscando uma série de coisas que nós não precisamos. Sabe, toda hora as pessoas me perguntam, essa constelação familiar, essa reiki, esse não sei o quê. Meus irmãos, basta a nossa fé católica. Não procure mais nada fora da igreja. Ah, mas tem padre que usa, tem padre que recomenda. E daí? E daí? A igreja recomenda oficialmente? Está no catecismo da igreja? Não precisa, meus irmãos. Basta a Sagrada Escritura, basta a comunhão que você faz, basta a missa que você assiste, basta a confissão que você faz, basta o texto que você reza, basta as bênçãos que você recebe na igreja em cada missa. Não procure mais nada. Não perca seu tempo com essas coisas. Você corre o risco de se contaminar com coisas que não são de Deus. Ok? Quem ama o perigo nele perecerá, diz o provérbio. Quem já entrou nessas coisas? Muito simples. Se você se arrependeu, se você acha que fez uma coisa errada, faça uma confissão, conte com o padre uma confissão, se arrependa, faça perdão, acabou. Está limpo. Nós temos que aprender uma coisa maravilhosa, meus irmãos. A confissão nos lava no sangue de Cristo. Não importa qual foi o seu pecado, não importa se você matou dez vezes, se você adulterou não sei quantas vezes, se você abortou, se você esfregou ali arrependido, confessou com um propósito firme, pronto, você sai dali como se saiu das águas do batismo. Ok? É o Espírito Santo que opera tudo isso. Estamos falando do Espírito Santo. Quem opera em todos os sacramentos, meus irmãos, é o Espírito Santo. Quem opera no batismo, na crismo, na Eucaristia, você já reparou que o padre, antes de consagrar o pão e o vinho, ele invoca o Espírito Santo? É aquela oração que a liturgia chama de epiclese. Vim de Espírito Santo para transformar o pão e o vinho no corpo e o sangue. Quem é que faz a transsubstanciação na consagração? É o Espírito Santo. Ok? Então, é o Espírito Santo que age em cada sacramento. É ele que, na confissão, aplica na sua alma o sangue de Cristo. É ele que, na unção dos enfermos, toca o enfermo. É pela ação do Espírito Santo que Deus age. Como eu disse, Deus está presente no Espírito Santo. A trindade é inseparável. A trindade, ela é una. Maria Ieda Mendes, como eu posso conseguir o livro Orações de Todos os Tempos da Igreja que você mostrou no seu programa? Quero conseguir comprar. Ô, Maria, entre no site aí, loja.cleofas.com.br você vai ver todos os meus livros, mais ou menos uns 80 livros, de tudo o que é assunto sobre a igreja. E aqui eu queria fazer uma explicação. Você está vendo aqui atrás de mim esses livros. Por que eu escrevo tantos livros? Porque eu quero explicar o seguinte. Eu sofri muito para aprender as coisas da igreja. Sabe por quê? Porque eu fazia meu doutorado em física e a minha ciência cresceu muito, mas a minha fé ainda era pequenininha. O conhecimento que eu tinha das coisas... Então eu percebi que eu precisava fazer a minha fé católica crescer como a minha ciência tinha crescido. Então eu fui fazer teologia. E aí eu passei a estudar. Passei a estudar da história da igreja. Eu aprendi tudo quase que sozinho. E aí eu percebi o seguinte. Puxa vida! As pessoas também têm essa dificuldade. Então eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a escrever. Eu comecei a colocar numa linguagem mais simples aquilo que com muita dificuldade eu aprendi, tendo que ler os livros de teologia, tenho que fazer custo para que o povo passe... Então hoje eu escrevi livro de tudo que é assunto da igreja. Sabe? E eu não tenho receio de recomendar não. Sabe por quê? Porque eu não escrevo nada meu. Você pensa que eu escrevo alguma coisa meu? Eu não escrevo nada meu. Eu ponho lá o purgatório, o que a igreja ensina. O pecado original, o que a igreja ensina. Aí eu vou lá no catecismo, nas enciclas dos papas, nos bons teólogos, e ponho o que a igreja ensina. Eu não sei nada. Quando eu dava aula de física, você pensa que eu dava aula de física, por exemplo, eletromagnetismo, eu dava física quântica, eu dava teoria geral da relatividade, eu dava mecânica espacial. Você pensa que eu colocava alguma coisa meu? É nada. Quem sou eu? Eu dava aula de matemática, de cálculo, de cálculo diferencial integral, cálculo tensorial. Você pensa que eu ensinava alguma coisa minha? Nada. Eu ensinava o que eu aprendi com Einstein, o que eu aprendi com Gauss, o que eu aprendi com Leibniz, o que eu aprendi com Leibniz, o que eu aprendi com os grandes físicos, os grandes matemáticos. A mesma coisa eu faço na igreja. Eu não tenho nada meu para ensinar para ninguém, mas eu tenho muita coisa da igreja para ensinar para os outros. Por isso que me chamam de professor. O professor é isso. É aquele que pega as coisas e passa para os outros. Então, Maria Ieda, esse livro, você entra aí no site loja.cleofas.com.br e você vai ver. Sérgio Arpa, Como chamar o Espírito Santo? Espírito Santo. Ou Divino Espírito Santo. Como chamar assim, ou como clamar, ah, desculpa, é como clamar que ele está perguntando. Gente, o que é o clamor? A palavra clamor, ele é um grito. Eu quero fazer uma comparação para você entender o que é o clamor. A pessoa está perguntando o que é clamar pelo Espírito Santo. Imagina que você tem uma mãe que está trabalhando nas suas casas com seus filhos ali. De repente, um filho choraminga aqui, o outro reclama ali, o outro dá um chorinho ali, ela não liga, ela sabe que é tudo coisa. Mas, de repente, se um filho der um grito, Mãe! Opa! Opa! A mãe para, porque houve alguma coisa. ou um bicho mordeu ou caiu na cadeira ou a mãe corre lá. É isso o clamor. O clamor é isso. É um grito. Mas um grito que sai de dentro da alma. Enquanto você fica, oh, meu Deus, oh, meu Deus, vem aqui. Não, ele não vem. Santo Agostinho diz assim, por que Jesus se esconde? Ele se esconde mesmo, na Eucaristia, porque ele quer ser procurado. Santo Agostinho diz. Ele não se dá a qualquer um, não. Deus só se dá a quem o procura, com fome. Tem um livro, também aqui, de um autor que já morreu, que se chama, né, Bem-aventurados que têm fome. Mas é fome de quê? Fome de Deus. Bem-aventurado. Ou seja, o clamor é aquele grito da alma, de alguém que tem fome. O Raul Plus, daquele livro que eu falei, Deus em nós, ele diz assim, que você só comunga bem Jesus na missa, se você tem fome de Jesus. Que fome é essa? Quando é que você tem fome? Quando você tem fome. Quando o estômago está doendo. Olha aqui, a minha ajudante aqui pegou os bem-aventurados, né, os que têm fome. Esse livro aqui foi escrito por Richard Graff, é um padre alemão que já faleceu. Extraordinário. Esses livros todos você encontra aí no site que eu falei, loja.cleofas.com Esses livros ensinam a gente a ter fome de Deus. Então, clamar pelo Espírito Santo é você ter fome do Espírito Santo. Fome em que sentido? Eu estava dizendo, quando é que você tem fome? Quando dói o estômago. Quando você está se sentindo fraco. Eu, quando estou com fome, não consigo trabalhar. Me dá fraqueza. Então, eu tenho que ir lá na cozinha, eu paro aqui na sala que você estava vendo, eu vou lá na cozinha, eu tomo um cafezinho, como uma banana, uma maçã e volto trabalhar. Porque eu tenho fome. Você só vai receber Deus, o pai, o filho, se você tiver fome. Então, onde é que vem a fome? A fome vem da tua fraqueza. A hora que você perceber que você é fraco, a hora que você entender aquilo que Jesus disse, lá em João 15,5, sem mim, nada podeis fazer, você vai dizer, Senhor, então eu sou fraco. Vem, Senhor Jesus, misericórdia, não me abandone. venha. Entendeu? Aí vem o clamor, é o grito, aquela criança, mãe, estou precisando, venha, venha porque senão eu pereço. Você entende? É isso o clamor. Não só pelo Espírito Santo, mas um clamor à Virgem Maria, um clamor aos santos, um clamor a Jesus na Eucaristia. Emerson Martins, tenho bastante vontade de estudar as coisas de Deus, estudo o seu aula de teologia, é o curso de teologia à distância que eu tenho no meu site. No site Cleofas, eu tenho um curso de teologia à distância que eu tenho mais ou menos 700 alunos, tem que se inscrever, porque inclusive eu respondo as perguntas dos alunos toda sexta-feira. Se você entrar lá no site cleofas.com.br, tem uma caixinha lá escrito assim, Escola da Fé Online. É um curso de teologia, eu agora estou dando história da igreja. Esse curso já tem um ano mais ou menos. Você pode assistir todas as aulas anteriores se você se inscrever. Esse curso, eu preciso cobrar uma taxinha dele de 20 reais por mês. Por quê? Porque eu tenho cinco funcionários que trabalham nesse curso. Porque é uma trabalheira, é gravar, é transformar tudo isso para a linguagem de computador, fazer subir para o satélite, para o provedor. Meu Jesus amado! É um gasto grande, mas, graças a Deus, é um curso que vai indo muito bem. E a pessoa que entra hoje, ela pode assistir todas as aulas anteriores. Então, a pessoa, o Hermos está dizendo assim, que ele estuda, no curso de teologia, amo a nossa igreja, no meu dia a dia, tomo muito cuidado para não cair em pecado. Isso pode ser a ação do Espírito Santo em minha vida? Claro que é. Claro que é. Você percebe, Emerson, que o Espírito Santo age em você. Não é nada assim, extraordinário, no sentido de, você assim, não. Quando você ama as coisas de Deus, quando você tem atração por Deus, isso que você falou, você não quer pecar. Isso é um sinal maravilhoso que o Espírito Santo age no seu coração. Não tenha tudo. Sabe? Quais são os efeitos de uma vida no Espírito Santo? É a pessoa que gosta de rezar, a pessoa que gosta de ler a Bíblia, a pessoa que gosta das coisas da igreja, a pessoa que gosta de estudar a doutrina. É, claro, é a ação do Espírito Santo na nossa vida. Não tenha a menor dúvida disso. Rita de Cássia. A Bíblia diz que todos os pecados serão perdoados, menos o pecado quanto o Espírito Santo. Esse pecado leva à morte eterna. Qual e quais são os pecados contra o Espírito Santo? Então, veja, Rita, como eu já falei aqui, não tem quais são os pecados. Não. O pecado contra o Espírito Santo é um só. É o endurecimento do coração. A pessoa não se arrepende. Sabe, gente, e Deus força o arrependimento. Força. Não é verdade que muita gente só muda de vida no sofrimento? Quanta gente se arrepende no sofrimento, não é verdade? Lembra de Deus? Aí lembra. Né? Quando a água bate no bumbum, como diz o ditado, né? Aí a pessoa acorda. Né? Mas tem gente que não acorda. Tem gente que ele está vendo ali Deus falar com ele, mostrando para ele, meu amigo, muda de vida, você é infeliz, você sofre nessa vida. E não muda. Endureceu o coração. É isso o pecado contra o Espírito Santo. Entendeu? Então não é um pecado como os outros. Como eu disse, matar, roubar, prostituir, adotar. Não. É um pecado de estado de espírito. Ok? É isso aí. Bom, Ledi Machado. É verdade quando dizem que o Espírito Santo é feminino? Não. Deus não tem sexo. Deus não é homem e Deus nem é mulher. Todas as qualidades que tem no homem, todas as qualidades que tem na mulher, existem em Deus. Um papa que morreu muito cedo, o papa João Paulo I, que viveu apenas 33 dias, o papa João Paulo I disse assim, Deus é homem e é mulher. Ou seja, ele quis dizer o seguinte, tudo que existe no homem e na mulher de bonito vem de Deus. Então o Espírito Santo não é nem homem nem mulher, ele é Deus. Deus não tem sexo. Assim como os anjos não têm sexo também. Quem é puro espírito, meus irmãos, não tem sexo, porque o sexo depende de um corpo. O que faz você ser homem? Você é um corpo masculino. O que faz você ser mulher? Seu corpo feminino. Seus órgãos genitais femininos. Entendeu? Deus não tem corpo. Então Deus e os anjos não têm sexo. Norminha Santos. Por que algumas pessoas, até padres, criticam tanto a RCC por usarmos os dons do Espírito Santo? Ô Norminha, eu acho que é porque não entenderam a RCC. Não caminharam na RCC. Não participaram de um seminário de vida no Espírito Santo. Inteiro. Porque tem padres. Ah, vou lá participar do seminário de vida. Aí vai lá, assiste uma palestra, vai embora. Não, tem que assistir em tudo. Sabe, eu fico impressionado de ler os livros do padre Raniero Cantalamessa. Frei Raniero Cantalamessa, que é o pregador do Papa, pregador da Casa Pontifício, desde o Papa João Paulo II. Faz quase 30 anos que ele é o pregador do Papa, João Paulo II, Bento XVI. Esse homem foi renovado no Espírito Santo. Foi batizado no Espírito Santo. Basta ler os livros dele. Ora, meu Deus do céu, se o pregador do Papa, o homem de confiança do Papa, meus irmãos, quem que era pregador do Papa na Idade Média? Era Santo Antônio de Pado, doutor da igreja. Era um São Boaventura, doutor da igreja. Hoje nós temos um Frei Raniero Cantalamessa. Esse homem é apaixonado pela renovação carismática católica. Esse homem, ele diz, eu sou um sentinela da RCC. Eu assisti palestras com ele na Itália, em Rimini, num congresso da renovação carismática católica em Roma. Depois nós fomos recebidos pelo Papa. Então, eu penso que os padres que não conhecem, não gostam da RCC, é porque não conhecem. E aí há um perigo, viu? Aqueles que combatem a RCC, aprovada por todos os papas, desde Paulo VI, 1974, quando pela primeira vez, o primeiro grupo da renovação carismática se reuniu com o Papa Paulo VI, Paulo VI disse, é uma chance para a igreja, é uma chance para a igreja que o Espírito Santo está dando, a renovação carismática católica. Olha, meus irmãos, aqui nesse livro que eu escrevi, Descerá sobre vós o Espírito Santo, eu coloco aqui nesse livro, esse livro aqui, toda a minha experiência de 40 anos na renovação carismática católica. Eu entrei na renovação carismática católica com o padre Jonas em 1974, portanto, já tenho aí 43 anos. Eu tenho 43 anos de experiência na renovação carismática católica. Fundei grupos de oração, viajei o mundo inteiro. Olha, eu coloco aqui um testemunho do padre Cantalamessa, que eu queria ler um pedacinho para você. Ele diz assim, é impressionante o testemunho, eu coloco aqui, é impressionante o testemunho dado pelo Frei Raniero Cantalamessa. Está nesse meu livro aqui, na página 50, ele diz assim, ele mesmo conta no seu livro Ungidos pelo Espírito Santo, esse livro é da edição de Loyola, Ungidos pelo Espírito Santo, do Frei Raniero Cantalamessa, de 98. Ele dá um testemunho no retiro da RCC, que ele pregou em 1992, na cidade de Monterrey, no México, para cerca de 1.500 padres e 70 bispos. No México, 1.500 padres e 70 bispos. Meus irmãos, ele conta aqui coisa extraordinária. Não dá tempo de eu ler tudo aqui para você, mas ele conta, eu vou colocar rapidamente, e ele diz assim que ele também tinha receio da renovação carismática católica e tal. Um dia ele foi em um grupo de oração nos Estados Unidos, em Kansas, e aí as pessoas que estavam lá no grupo disseram, ô Frei, o senhor não quer que a gente reze pelo senhor, para o senhor ser renovado no Espírito Santo? Diz que ele pensou assim, puxa vida, eu sou franciscano, eu sou pregador do Papa, eu fiz teologia, esse povo que ninguém, esse povo pede para rezar por mim, eu é quem devia estar rezando por esse povo. Mas quando ele estava pensando isso, ele não falou isso, quando ele pensou isso, uma mulher lá no fundo da igreja falou uma coisa que tocou o coração dele. eu não me lembro exatamente agora o que foi, mas algo assim, ah sim, falou daquela história de Eliseu, que mandou lá aquele rei que tinha lepra, aquele general sírio que tinha lepra, para entrar sete vezes lá no Rio Jordão e ficaria curado da lepra, e então a mulher disse, poxa, se o general sírio aceitou entrar sete vezes e ser o curado da lepra, o que custa receber essa oração aqui? Ele não falou nada, ele estava só pensando nisso, e ele aceitou a oração, e as pessoas rezaram por ele, para que ele fosse renovado no Espírito Santo, ele disse que não sentiu nada, foi embora para casa, mas quando ele entrou no quarto dele, para rezar, meu Deus, ele disse que teve assim um alvoroço dentro dele, ele começou a rezar como nunca na vida dele ele tinha rezado, ou seja, experimentou o que a renovação carismática chama de o batismo no Espírito Santo, que não é um novo batismo, não, é uma renovação, o Espírito Santo já estava ali naquele homem desde o batismo, desde o sacramento da ordem, mas aquela oração daquele povo, e a abertura que ele deu, fez a graça jorrar, Jesus diz, lá no Evangelho de São João, capítulo 7, jorrarão dos seus seios, rios de água viva, no Evangelho, ele falava do Espírito Santo, que haveria de receber aqueles que crescem nele, então, eu penso o seguinte, de repente vale a pena, há um padre que não acredita nisso, pega esse livro, do Cantalame, são ungidos pelo Espírito Santo, e ele tem uma meia dúzia de livros sobre isso, não é só um não, ele tem um outro belíssimo chamado o voo do Espírito, nossa, eu já li uns quatro, cinco livros dele, aí eu penso que, sabe, não adianta brigar com o padre, não, não, leve o padre com amor, com carinho, para fazer uma experiência de oração, um seminário de vida no Espírito, mas peça ao padre, padre, fica do começo até o fim, entende? Você vai ver que esse padre muda, quantos e quantos sacerdotes hoje, já abraçaram a RCC, né? Marcela Curte, quando estamos em pecado mortal, sem confissão, do qual não nos lembramos, para confessar, quando estamos em pecado mortal, sem confissão, do qual não nos lembramos, se você não lembra do pecado, ou você não está em pecado, é isso que eu entendi aqui, ora, o pecado, gente, mortal, é um pecado que não sai da sua cabeça, lá não, pode ter certeza, né? Aquilo que a gente não lembra, evidentemente, não é alguma coisa que te feriu a consciência, se não feriu a consciência, não deve ser pecado mortal. Gabi Pacheco, alguns católicos julgam o Conselho Vaticano II como um erro, eu tenho certeza que não há erro, é mesmo um erro, meu Deus do céu, quem diz que no Conselho Vaticano II tem erro, não está em comunhão com a Igreja Católica, sabe? É um pecado a pessoa afirmar isso daqui. Por que é um pecado? Você já viu algum papa dizer isso? Você já viu algum bispo dizer isso? todos os papas que viveram depois do Conselho Vaticano II, todos, primeiro começou com João XXIII, que morreu no Conselho, foi eleito Paulo VI, depois veio João Paulo I, João Paulo II, Bento XVI, Francisco, todos os papas abraçaram de corpo e alma o Conselho Vaticano II. As pessoas que dizem que no Conselho Vaticano II tem erro, essas pessoas precisam se converter, as pessoas precisam mudar de vida, precisam ter cuidado com o que fala, porque se o Conselho, eu sei que tem gente, não, o Conselho, tem gente que chegou e disse, não, o Papa Bento XVI vai revogar o Conselho Vaticano II, que revogar? Nos 40 anos do Conselho Vaticano II, o Papa Bento XVI diz assim, nós ainda estamos em dívida com o Conselho Vaticano II, porque nós ainda não lemos todos os seus 16 documentos, nós ainda não colocamos em prática as suas constituições, as suas declarações e os seus decretos. João Paulo II diz que o Conselho Vaticano II foi a primavera da igreja. Ô, meus irmãos, alguém que disse que o Conselho Vaticano II tem erro, precisa se emendar. É orgulho espiritual. Se o Conselho Vaticano II, que foi o último Conselho, tem erro e deve ser revogado, então vai revogar todos os outros concílios, porque todos eles foram legítimos. Eu queria ler para vocês uma coisa que diz aqui o Catecismo da Igreja Católica. Aqui no parágrafo 890, me dá um minutinho que eu quero achar isso daqui, que isso aqui é muito importante. Quando o Catecismo fala da infalibilidade que Jesus concedeu à igreja, o Conselho diz assim, já está aqui na minha mão, parágrafo 890, Cristo dotou os pastores da igreja de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. Parágrafo 890. Vou repetir. Cristo dotou os pastores da igreja de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. E aqui embaixo, no 891, ele fala assim, quando fala que goza dessa infalibilidade, o pontífice romano, etc, 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 aí ele fala assim, a infalibilidade prometida à igreja reside também no corpo episcopal quando este exerce seu magistério supremo em união com o sucessor de Pedro, sobretudo em um concílio ecumênico. Olha aí, a infalibilidade da igreja se manifesta no Papa sozinho quando ele proclama um dogma ou no concílio ecumênico. Está escrito aqui no Parágrafo 891, no Catecismo. E tem uma citação no pé da página, que é 1611, no Catecismo, que cita aí a Lumen Gentium número 25 e cita também o Conselho Vaticano I. Ok? Então, meus irmãos, pelo amor de Deus, aqueles que não aceitam o Conselho Vaticano II, eles estão em dissonância com a igreja. não estão em comunhão plena com a igreja. Muito bem. Tereza Pacheco. Tem dias que a gente sente uma sede enorme de Jesus, vontade de ficar o dia inteiro conversando com Deus, uma paz que não tem explicação. Será o Espírito Santo? Mas não tenha dúvida. Como é que nós rezamos a oração do Espírito Santo? Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Amor a quem? Amor a Deus. Qual é a maior expressão do amor entre duas pessoas? É querer estar junto. Duas pessoas que se amam. O que as pessoas mais querem é o quê? É estar junto. Então, se você sente vontade de ficar junto de Deus o dia inteiro, era a beleza do Espírito Santo atuando na sua alma. Muito bem. Eu penso que aí são as perguntas que nós temos. Nós já temos aí há mais de uma hora. Vamos continuar ainda mais um pouco? Estou aqui com mais uma pergunta ainda. A Mari Semijóias pergunta, professor, quem pode fazer esse curso de teologia? Eu penso que é o curso de teologia à distância, isso? É, qualquer pessoa pode fazer. É um curso de teologia para leigos. E aí é que está... Por que eu quis fazer esse curso? Exatamente para o leigo. Porque quando você pega um compêndio de teologia para você estudar, é difícil. Porque os teólogos escrevem para as pessoas assim, seminaristas, padres, não sei o quê, e o leigo muitas vezes não entende. Então, tudo que eu escrevo e tudo que eu procuro ensinar é para o leigo, para aquela pessoa que... A dona de casa, que não sabe. Então, eu parto do zero e vou subindo. Para a pessoa poder... Entendeu? Então, pode. Qualquer pessoa pode fazer. Não tem dúvida, não. Eu quero só completar nossa conversa, porque eu comecei falando aqui das obras do Espírito Santo na igreja e eu acabei desdobrando com outras coisas importantes e eu queria só completar. Então, aqui o parágrafo 688 do Catecismo diz assim, que o Espírito Santo age nas escrituras da igreja sagradas, na tradição da igreja, no magistério da igreja, eu já falei, guiando o magistério, na liturgia sacramental. Olha aqui. Todos os sacramentos, ele age. Depois, na oração, na qual intercede por nós, com gemidos e nefáveis. Essa pessoa que perguntou, que tem vontade de ficar rezando o dia inteiro. Ação do Espírito Santo. Nos carismas e nos ministérios. Ministérios são serviços carismas, né? Aqueles dons que São Paulo fala lá, 1 Coríntios 12. Também nos frutos do Espírito Santo. Está lá em Gálatas 5, né? 22 seguintes. A paz, o amor, a alegria, a bondade, mansidão, continência, temperança, paciência. Os dons infusos que a gente recebe no batismo, sabedoria, ciência, inteligência, conselho, fortaleza, piedade, temor de Deus. Também, todos esses dons que nós recebemos, e aqui depois o catismo diz, nos sinais de vida apostólica e missionária, assim, toda evangelização, o Espírito Santo age nos testemunhos dos santos e das santas, que manifestam a sua santidade e continuam a obra da salvação. Então, você viu aí, o Espírito Santo é que age em tudo o que a igreja faz. muito bem, agradeço a você, a sua presença, agradeço a você que nos acompanhou até agora, ok? Eu quero só ainda colocar mais um recado aqui, que a minha auxiliar aqui está pedindo, eu creio que alguma pergunta que deve estar chegando aqui, ou algum comunicado, ok? que a gente vai já completar aqui, ela já me passou aqui. João Santos, sou batizado e crismado, e sempre gostei da renovação carismática católica. Eu também, João. Só que tem um tempo atrás, no grupo, me disseram que tenho que batizar no Espírito Santo. O que o senhor me diz? Ô, João, ninguém é proibido de ir a um grupo de oração. Vá, se você vai, se você gosta, continua indo. Esse negócio de ser batizado no Espírito Santo. É uma verdade, é uma realidade. Eu concordo com isso, mas ninguém pode ser obrigado a isso. Se você puder, sabe, João, participar de um seminário de vida no Espírito, se você não souber o que é isso, pergunte aí no grupo de oração que vão te explicar. São vários dias em que você vai receber paletas, as orações vão explicar direitinho o que é ser batizado no Espírito Santo. Eu mesmo, sabe, prometo fazer um programa aqui, um dia, explicando o que é ser batizado no Espírito Santo. Uma palestra sobre ser batizado no Espírito Santo. Sabe, vai fazer muito bem para você. Mas você, não deixe o grupo de oração por causa disso, não. Pode ficar sossegado. O grupo de oração tem que ser aberto para todo mundo que queira rezar. Quem já está envolvido na RCC, já recebeu aí essa infusão no Espírito Santo, melhor. Mas também quem não tem, está ali exatamente para receber. Ok? Muito bem. Então, agora, muito obrigado. Quero agradecer a você que esteve conosco. Quero agradecer a Deus. A Deus. Essa oportunidade que Ele me dá de poder conversar com você. Deus seja louvado. Deus seja bendito. Deus seja glorificado, né? Por Ele poder nos dar esse instrumento de evangelização, que é a internet. Às vezes usado para tanta coisa ruim, mas também ser usado para a salvação de tanta gente. Divino Espírito Santo, nós te agradecemos. Nós te bendizemos. Nós te louvamos. Nós pedimos que o Senhor encha o nosso coração. Nós queremos consagrar a voz. Divino Espírito Santo. Eu quero me consagrar aqui com todas essas pessoas que me acompanham, me acompanharam. Quero consagrar o nosso coração, nossa inteligência, nossa liberdade, nossa vontade, nossa consciência, nossa memória, nosso intelecto, nossos sentimentos, desejos, pensamentos, palavras. Nós queremos, Divino Espírito Santo, que toda a nossa vida seja conduzida por vós, com a tua assistência, com a tua presença na nossa vida. E que Nossa Senhora, aquela que é a esposa do Espírito Santo, aquela que concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo, que cada um de nós, no seio da Virgem Maria, possa ser transformado em Jesus pelo poder do Espírito Santo. Assim como Jesus gerou, assim como o Espírito Santo gerou Jesus no coração de Maria a primeira vez, o Espírito Santo possa gerar também Jesus em cada um de nós, no seio da Virgem Maria. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.